Tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo... A dupla Zé Neto e Cristiano foi atração da Pecuária de Goianésia na noite de terça-feira A dupla divulgou as novas músicas do DVD Um Novo Sonho Que tem milhões de visualizações no YouTube Eu quero que vocês falem um pouquinho de como tá essa divulgação Dos trabalhos de vocês, o DVD Um Novo Sonho Pelo Brasil afora Bom, sem dúvida, mas a gente tá muito feliz Acho que colhendo os bons frutos que Deus e o público nos deu Acho que, sem dúvida nenhuma, esse trabalho foi feito com muito carinho E o pessoal tem retribuído da melhor maneira possível, né? Acho que quando você coloca Deus na frente As coisas tendem a melhorar muito, né? Acho que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Então, sem dúvida nenhuma, a gente tá muito feliz É um trabalho que com certeza veio pra, acho que, pra consagrar um pouco mais a nossa carreira Pra colocar Zé Neto e Cristiano no outro patamar Sem dúvida nenhuma, acho que foi um divisor de águas na nossa carreira Me conta aqui, tem vários sucessos nesse novo DVD Mas qual é aquela música que todo mundo pede? Olha, no novo DVD hoje, acho que a Sonho é Comigo e a Cadre de Aço Com certeza são duas músicas que a galera nunca vai deixar de pedir Seis mil pessoas assistiram o show de Zé Neto e Cristiano Na 45ª Exposição Agropecuária de Goianésia A dupla se tornou um fenômeno do sertanejo universitário em todo o território nacional Essa que só quer saber de festa, não tem hora pra dormir Sabe aquele amigo caroteiro que não olha o dinheiro pra vir pra você pagar E aquele outro que é voltado, o carro tá sempre quebrado E a gente tem que buscar, eu quero ver A primeira coisa Se pagar No lado esquerdo Se me chamar pra festa Eu quero as conversas na hora que eu vou Me faz essa liga Me chama e pra beber a toda hora Me faz essa liga Me chama e pra beber a toda hora Para a gata Para a gata A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo Hoje, somos referência em produção sustentável Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade Temos orgulho de pertencer a essa terra E trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor Jales Machado Energia para a vida